E aí pessoal, tudo bem? Falaremos hoje sobre os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Vou falar um pouco da farmacologia, do seu mecanismo de ação, um pouco sobre os psicofármacos. Primeiramente temos que entender que o sistema nervoso central, ele compreende basicamente a parte do seu nervoso, em que se é imune do cérebro, cerebelo e bulbo. Então os fármacos que atuam dentro do sistema nervoso central vão atuar nessa área do nosso organismo. São áreas que estão relacionadas ao modo de pensar, ao movimento voluntário, ao julgamento, à percepção. São fármacos que vão atuar no movimento, no equilíbrio, na postura. Então é importante que sempre associe o uso desses medicamentos com essas ações do sistema nervoso central. E dentro desse sistema nervoso central, olhando um pouco mais microscopicamente falando, nós temos uma pecinha fundamental que são os neurônios. E a ligação dos neurônios com algumas células pós-sinápticas, ou até mesmo com outras células do seu nervoso central, ocorre a fenda sináptica. E nessa fenda sináptica, ocorre a liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores nada mais são do que substâncias químicas, em que eles vão desempenhar alguma atividade do nosso corpo, em que a produção dele, a liberação do nosso organismo, a atuação dessas substâncias químicas do nosso corpo, promove de certa forma uma reação do organismo. Então nós temos inúmeros neurotransmissores, mas voltados um pouco para os psicofármacos, os fármacos que atuam no sistema nervoso central, a gente vai falar muito hoje sobre a dopamina, que é um neurotransmissor que está relacionado ao prazer, algaba, que é um neurotransmissor que está relacionado com a acidação, com a calma, e também tem um neurotransmissor da serotonina, que tem muito a ver com a questão do humor, do bem-estar. Mas além deles, gente, nós temos neurotransmissores como a adrenalina, que está relacionada à fuga ou à luta, a própria situação relacionada aos sentimentos de amor, temos também outros neurotransmissores que vão atuar em percepções, em reações do nosso organismo. Então, de modo geral, os psicofármacos, eles vão atuar de duas formas. Ou eles vão atuar estimulando o sistema nervoso central, ou inibindo. E essas duas ações, eles podem ser feitos tanto na interferência do processo de síntese, ou seja, de como esses neurotransmissores são criados, como esses neurotransmissores são armazenados, como eles são guardados, porque a gente sabe que eles são guardados em vesículas nos neurônios. Como é que eles são recapitados? Então, o neurotransmissor, após ser liberado na fida sináptica, ocorre uma recapitação desses neurotransmissores. Ou seja, uma volta dos neurotransmissores para o interior do neurônio, saindo ali da fida sináptica. Então, os psicofármacos podem interferir diretamente nisso. E como é que esse neurotransmissor, ele pode agir, pode ser produzido, ou até mesmo como pode ser recapitado. Ou ainda, os psicofármacos atuais de receptores específicos, como se eles fizessem uma mimetização, ou seja, como se eles atuassem com uma cópia de algum neurotransmissor, agindo de forma agonista ou antagonista. Então, para ficar mais claro, alguns psicofármacos, para eles terem a sua ação farmacológica, eles imitam neurotransmissores. Então, dependendo do neurotransmissor que ele imite, ele pode estar atuando como um agonista, provocando aquele efeito em que o neurotransmissor causa, ou ainda como antagonista bloqueando o neurotransmissor. Falaremos aqui sobre, de forma bem resumida e objetiva e direta, sobre alguns psicofármacos. Um deles são os agonistas do receptor do GABA. Ou seja, eles vão atuar diretamente no receptor do GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor, gente, o que ele está relacionado, eu falei agora há pouco, com a sensação de calma, a citação, a sonolência. Então, naturalmente, nosso corpo, ele tem a produção de um GABA e ele permite que haja uma maior entrada do íon cloro nas células. Então, as células entram mais cloro, ocorre uma hiperpolarização dessa célula, causando, assim, a questão da sonolência, a sedação, acaba inibindo o sistema nervoso central. E nesse mesmo receptor, dependendo da posição que o fármaco é ligado a ele, nós temos os fármacos do tipo barbitúricos. Os barbitúricos são fármacos utilizados como ansolíticos, como pré-anestésicos, até mesmo como anticonvulsivantes. Nós temos os fármacos benzodiazepínicos, que são fármacos também ansolíticos, também utilizados, muitas vezes, na terapia da epilepsia, ou ainda mesmo como pré-anestésicos. E, também, de fato, os anestésicos gerais, que veremos depois, que estarão ligados intimamente à sua ação com a forma agonista do receptor GABA. Então, todos esses fármacos, tantos barbitúricos, benzodiazepínicos, anestésicos gerais, eles são agonistas do receptor do GABA. Se o GABA provoca a sedação, o meu fármaco vai aumentar a sedação provocada no indivíduo. Então, por isso que, dessa forma, é que é o mecanismo de ação dessas classes, desses fármacos. Então, sempre que pensar em mecanismos de ação dos barbitúricos, dos benzodiazepínicos, dos anestésicos gerais, e aqui também inclui o álcool, a bebida alcoólica em si, eles funcionam dessa forma. Eles se ligam aos receptores GABA, aumentando a entrada de cloro na célula, provocando, assim, uma hiperploralização da célula. Dessa forma, causa o efeito sedativo do organismo. Nesse quadro aqui, nós temos alguns exemplos sobre os benzodiazepínicos, alguns muito desconhecidos sobre a classe já médica, nos temos aqui o alfrazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, umidazolam. Então, todos eles têm o uso terapêutico praticamente voltado muito para a parte azolítica, como eu falei agora há pouco, mas também tem os efeitos dentro da epilepsia, da insônia, da ansiedade, e o que diferencia muito eles, na verdade, é a meia-vida. Percebam no quadro aqui que eu tenho fármacos, por exemplo, o alfrazolam, que ele tem meia-vida de 12 horas. Então, o que é a meia-vida? É o tempo que o fármaco leva para baixar para 50% a sua taxa no organismo. Então, aqui nós temos uma taxa de 12 horas para o alfrazolam ser reduzido pela metade. Percebam que quando eu compara com o flurazepam, o flurazepam é basicamente 74 horas, mais ou menos 24 aqui, mas em média 74 horas para que o organismo diminua pela metade do nosso organismo. Ou seja, o flurazepam ele fica muito mais tempo agindo no meu corpo. Então, pacientes que fazem uso desse medicamento, eles permanecem com a droga por muito mais tempo no seu organismo. Isso justifica aqui os efeitos colaterais, justifica até mesmo a potência de um fármaco quando é utilizado em pacientes para insônia, para ansiedade e outros usos terapêuticos. Já os barbitúricos, nós temos uma classe que ela já não é mais tão utilizada, porque os barbitúricos eles são menos seguros do que os pênis de acepínicos. Porém, nós temos principalmente o fenobarbital que ainda é utilizado como barbitúrico, até porque ele é uma droga que é utilizado também como anticonvulsivante. Então, é legal no IGP que o fármaco ele tem a sua ação dita como primária, mas as suas ações secundárias também são importantes para o tratamento dos nossos pacientes. Então, a gente consegue ter uma ação também em outras doenças para que o medicamento possa fazer esse efeito. Agora, como eu vejo diversos, de modo geral, eles têm os mais comuns são a sedação e a senolência muito excessiva, a confusão mental, a tontura. Pode acontecer também de maneira não tão comum a cefaleia, a depressão, o tremor é comum, a alteração de peso. Muitos pacientes que fazem o uso desse medicamento, principalmente a longo prazo, começa a perceber que o peso corporal vai ser alterado. Sintomas gastrointestinais também podem ocorrer assim como dermatite, diminuição da capacidade psicomotora, amnésia, até mesmo a desinibição comportamental. Então, esses fármacos acabam atuando tendo uma resposta boa para o indivíduo, porém, ainda se apresentam efeitos adversos considerados. Outra classe que nós temos sobre o psicofármacos são os antidepressivos, que são fármacos que atuam no tratamento da depressão. Não precisa falar que a depressão não é frescura, não é um mal-estar temporário, ela é uma patologia que tem se levado muito a sério, devido a todos os sintomas que ela causa, que o paciente acaba apresentando quando está com a patologia, quando está com a depressão. Agora, quando se fala de fármacos, nós temos algumas classificações. Nós temos dos antidepressivos tricíclicos, inibidores da mal, inibidores da recapitação de serotonina, recapitação de serotonina e noradrenalina, e nós também temos os noradrenérgicos de serotoninérgicos. de modo geral, a gente tem que lembrar que quando eu faço tratamento com um antidepressivo tricíclico, por exemplo, e se o paciente não obtiver uma resposta satisfatória, eu posso trocar por outros antidepressivos, fazer uso de uma inibidor de recapitação de serotonina, então, eu posso testar no paciente mecanismo diferente de ação para tratar a patologia. quanto aos antidepressivos tricíclicos, nós temos quatro fármacos bem conhecidos, no caso, amitriptilina, cromipramina, emipramina e andortriptilina. Então, percebo que eles são inibidores da recapitação de serotonina e de noradrenalina. Então, de certa forma, eu consigo diminuir a recapitação que essa serotonina seja eliminada da minha freina sináptica. Porém, todavia, entretanto, nós temos um probleminha com essa classe. Esse tipo de antidepressivo acaba se ligando também em outros receptores. Seriam receptores histamínicos, receptores muscarínicos, receptores álcool. Então, essa possibilidade do fármaco não ser tão específico aos receptores de serotonina, de noradrenalina, causam efeitos colaterais considerados. Então, pacientes que fazem esse medicamento, eles podem ter boca seca, taquicardia, tontura, fadiga, ligado já aos receptores de estamina, nós temos também hipotensão postural, a fadiga, irritabilidade, ganho de peso. Então, a quantidade de reações diversas é considerada. É importante lembrar que os antidepressivos tricíclicos, eles também atuam muitas vezes para enxaqueca, para dores nervosas, dores de coluna. Então, muitas vezes em drogaria o paciente chega para poder fazer a compra do medicamento e aí durante a conversa com o pavacevitch ou então o buaconista, quando ele sabe que o medicamento é antidepressivo, ele acha que o medicamento está errado. Na verdade, o problema dele é para coluna, para uma enxaqueca, que ele não tem depressão. Então, é importante que a gente saiba também os outros efeitos, as outras indicações que os fármacos também podem ter. Nós temos os depressivos inibidores de uma enzima chamada mono-amino-oxidase, conhecida como mal. A mal, que é uma enzima, ela inativa alguns neurotransmissores. Então, quando eu tenho neurotransmissores produzidos no meu corpo, em que eu preciso equilibrar a minha mono-amino-oxidase, a minha mal, vai lá integrar esses neurotransmissores. porém, quando o paciente está depressivo, ele já tem uma pequena quantidade, por exemplo, de serotonina, de dopamina. Então, se o meu corpo ainda degradar esses neurotransmissores, a minha patologia é agravada. Então, esses fármacos, esses antidepressivos inibidores da mal, eles vão fazer com que a mal, sendo inibida, eu não tenha degradação dos neurotransmissores, responsáveis aqui pelo bem-estar, por alegria do paciente. A mal, ela possui dois tipos, a mal-A e a mal-B. São, na verdade, subtipos da mono-amino-oxidase. E os fármacos utilizados, eles são inibidores dessa enzima tanto de modo específico como de modo inespecífico. Ou seja, ele se liga tanto em qualquer tipo de mono-amino-oxidase, no caso, ou tanto a mal-A quanto a mal-B, ou ele pode ser específico para determinada enzima. Vale lembrar que esse medicamento, devido a deficiência lateral de gineostínimos, ele acabou sendo ele acabou entrando em desuso pela clínica médica, porém, agora, ele está voltando com indicações para outras doenças, como a doença de Parkinson. Então, é importante que saiba que esse medicamento tem sim um uso ainda na clínica. Nós temos pacientes que, devido ao risco-benefício, ainda é indicado os inibidores da mal. Nós temos pacientes que ainda assim precisam desse tipo de medicamento e por isso nós precisamos conhecê-lo. Quando se fala de inibidores seletivos da mal-A, é quando esse fármaco está relacionado diretamente à produção de noradrenalina e serotonina. Ou seja, a mal-A, ela acaba degradando a noradrenalina e a serotonina. já a mal-B, ela é responsável por uma degradação seletiva da dopamina. Como eu falei agora há pouco, o fármaco, ele tem alguns efeitos lá atrás. E um deles é chamado como reação do queijo. Essa reação do queijo envolve a mal-A e a tiramina. A tiramina é uma substância que está presente em alimentos como queijo, vinhos, laticínios, que quando são ingeridos pelo indivíduo, a mal vai lá e degrado a tiramina presente neles. Então, quando eu tenho um excesso de tiramina no meu corpo, eu tenho algumas reações como aumento da pressão arterial, cefaleia e até mesmo hemorragia intracraniana. Então, é uma reação que nem sempre é conhecida pelos profissionais da saúde em que reconhece que o uso do medicamento juntamente com esses alimentos pode causar uma reação tão grave dessa. Então, toda vez que o medicamento é ingerido pela pessoa e que tem a tiramina, nós temos duas enzimas que podem degradar essa tiramina, essa substância correta, a mal-A e a mal-B. Então, se eu tenho um fármaco que eu consigo, que ele não é específico, que é um inibidor da mal-A inespecífico, ele vai se ligar tanto a mal-A quanto a mal-B. Então, eu vou ter enzimas para degradar a tiramina? Não. Então, eu vou ter um excesso de tiramina no meu corpo provocando a reação do queijo. Porém, se eu uso um fármaco específico, inibidores da mal-B, por exemplo, eu vou degradar a mal-B, entretanto, ainda vou ter amonaminoxidase A para degradar a tiramina. Então, fármacos específicos, eles acabam diminuindo essa reação do queijo, essa reação adversa que o medicamento possui. Outra classe antidepressiva são os inibidores seletivos da recapitação de serotonina. A gente falou no começo do vídeo que a recapitação de um neurotransmissor é quando o neurotransmissor é liberado na frente da sináptica e após um tempo ele volta para os neurônios, como eles voltassem para o interior para serem, de novo, guardados nas vesículas. Então, isso é a recapitação. Mas, lembrando, se eu tenho já poucas neurotransmissor atuando na frente da sináptica, se o paciente é depressivo é porque já tem pouca serotonina na frente, correto? Então, se a serotonina for impedida de voltar, de ser recapitada, ela permanece na frente da sináptica, ligada aos receptores, podendo, assim, proporcionar bem-estar ao paciente. Então, essa é a mecanismo de ação de fármacos como a fluxetina, uma das mais conhecidas nessa classe, mas também temos sertralina, a paroxetina, o citalopran, e agora uma das mais novas que tem é justamente a ex-citalopran. Uma boa diferença que nós temos entre esses fármacos também é a meia-vida deles. Perceba que dentro da mesma classe eu tenho fármacos com meia-vida diferente. A sertralina possui uma meia-vida de seis horas, já a fluxetina é de cinco dias, são fármacos que possuem uma farmacinética bem diferenciada e que isso proporciona um ajuste ou uma troca pelo médico de um melhor tratamento da depressão para aquele paciente. O médico pode escolher um fármaco e tentar achar o ideal para cada paciente. outro psicofármaco que nós temos são os antipsicóticos que vão tratar como o próprio nome fala as psicoses. Na verdade a psicose está relacionada a distúrbios afetivos, a depressão, a mania, ao quadro de esquizofrenia. Então algumas psicoses que são causadas por traumatismo, alcoolismo, entorpecente. Então os surtos psicóticos até um tempo atrás lá pela década de 50 início da década eles não tinham tratamento específico. Era tratado muitas vezes com choque, com procedimentos cirúrgicos para tratar aquele indivíduo. Mas hoje com a evolução nós já temos antipsicóticos específicos para tratar esse quadro. E a principal diferença farmacologicamente falando desses fármacos nós temos dois tipos os tipos clássicos e os fármacos que são chamados atípicos. Todos os fármacos que são para psicose para tratar com o antipsicótico eles vão atuar de forma antagonista aos receptores de receptores de dopamina. Então o paciente esquizofrênico ele tem um excesso de dopamina no corpo na produção desse neurotransmissor. Então o que que o medicamento faz? Ele bloqueia os receptores em que a dopamina iria agir. Então se eu bloqueio esse receptor a dopamina não consegue se ligar a ele diminuindo assim o quadro psicótico. Os fármacos clássicos no caso a clonformazina o aloperidol a superida eles inibem apenas receptores D2 receptor de dopamina. Os fármacos mais novos e aqui a gente tem a risperidona a clonzapina a a própria ketiapina então esses fármacos eles já estão inibindo não só o receptor D2 de dopamina mas também receptores de serotonina tá então se vocês falarem fármacos antipsicóticos atípicos é porque eles fazem a inibição de dois tipos de receptores dopamina e serotonina quanto aos anticonvocevantes que são fármacos utilizados no tratamento ou na terapia para a epilepsia aí a gente sabe que a epilepsia ela tem causas diversas desde a causa genética desde o dano cerebral ou até mesmo falha no exorgenismo então fármacos que atuam nessa terapia são chamados fármacos anticonvocevantes a gente recebe nesse quadro aqui alguns fármacos temos a carbamazepina penitoína novo aproate sódio penobarbital e aqui o autor a literatura citou até mesmo os bens diazepínicos mas lembrando que bens diazepínicos atuam no receptor GABA receptor lá que aumenta a entrada de cloro pela célula os demais anticonvocevantes eles tem um outro mecanismo de ação o mecanismo de ação dos anticonvocevantes se baseia no bloqueio da entrada de sódio na célula então a carbamazepina a lamotrigina o aproato e outros o que eles fazem bloqueiam o receptor celular bloqueiam o canal iônico não permite a entrada de sódio na célula fazendo com que ele não tenha as crises convulsivas então assim dessa forma é que age os anticonvocevantes agora quanto aos fármacos antiparksonianos a doença de parques ela é uma síndrome que altera progressivamente movimentos causando dor rigidez muscular tremor de certa forma os estudos de fármacos estão ainda em processo evolutivo de se achar o fármaco ideal para essa para essa patologia porém nós sabemos que a doença de parques ela está envolvida aqui com uma redução das células que produzem a dopamina então o paciente que tem a doença de parques ele produz menos dopamina porque essas células foram lesadas então a gente sabe que esse neurotransmissor ele vai atuar diretamente no seu nervoso central que está relacionado a movimentos e a coordenação então se eu não tenho esse neurotransmissor os meus movimentos e a minha coordenação motora elas ficam prejudicadas então um dos fármacos que nós temos de primeira escolha para a doença de parques é a levodopa então perceba que a levodopa aqui na nossa imagem aqui nesse neurônio mais o azul mais mais forte do lado esquerdo a levodopa é um precursor da dopamina então quando eu faço o uso do medicamento do fármaco levodopa na verdade eu faço o uso do medicamento para que ele seja transformado em dopamina lembrando que assim eu vou ter o maior número de dopamina na minha fina sináptica e assim eu melhoro o quadro dos movimentos e da coordenação e um fármaco que agora está sendo utilizado também para a doença de parques que nós já falamos agora há pouco são os inibidores da mal porém específicos para a mal B então são inibidores da mal B são fármacos específicos porque a mal B ela degrada a dopamina então se eu conseguir inibir somente a mal B eu não vou ter a mononaminoxidase degradando a dopamina que é o neurotransmissor que o paciente com doença de parques não precisa e eu ainda vou ter de certa forma a mal A que eu posso evitar a reação do queijo então hoje uma das terapias que são utilizadas para doença de parques podemos dizer que seria o uso da levodopa ou de inibidores da mal B por aumentarem a quantidade de dopamina na fina sináptica então nesse vídeo nós vimos de forma bem geral de forma bem é didática mesmo alguns fármacos alguns psicofármacos alguns fármacos que atuam no sistema nervoso central vimos aqui os agonistas do GABA que aumenta o processo com efeito de sedação nós vimos também que são os antisolíticos com os bentos de acepim os barbitúricos vimos as classificações dos antidepressivos falamos um pouco sobre os antipsicóticos principalmente a diferença entre os clássicos e os atípicos quais receptores que eles fazem o bloqueio falamos também sobre os anticovocivantes que atuam impedindo a entrada de sódio e agora por último a doença de Parkinson que faz com que eu aumente a quantidade de dopamina na fina sináptica então é isso qualquer dúvida só falar obrigado gente